Fala, galera! Este é um novo quadro que eu quero experimentar aqui no canal. Não tem logo, não tem vinheta, não tem brusinha, só vai continuar se vocês gostarem, ok? E o tema deste primeiro episódio é... Será que é mesmo possível enganar a morte em premonição? O objetivo do programa é questionar as ideias propostas para o filme, o comportamento imbecil de alguns personagens e analisar se dentro daquele universo fantasioso é mesmo possível subverter as regras e sobreviver. Eu vi outros criadores de conteúdo fazendo algo parecido, mas eles agem como deuses oniscientes, oferecem soluções tecnológicas atuais para filmes realizados vinte e tantos anos atrás, como é o caso de Premunição, lançado no ano 2000. Aqui não vai rolar esse tipo de coisa. Se você entendeu porra nenhuma do que eu falei até agora, não se preocupe. À medida que o vídeo for rolando, os tópicos que eu levantei aqui vão ficar claros para você. Agora chega de conversa fiada e vamos ao que interessa. A história de Final Destination, premonição aqui no Brasil, acompanha o jovem Alex Browning, que está indo viajar com a turma do colégio numa excursão para a França. O filme não deixa claro se o rapaz é sensitivo, mas já no aeroporto, antes mesmo de embarcar, o moleque começa a perceber estranhas coincidências. A atendente da companhia aérea fala para ele que o número da sua passagem é o mesmo da sua data de aniversário. E ao ir ao banheiro para cuidar da sua vida privada, ele escuta lá dentro Rocky Mountain High, canção do John Denver, músico americano, que morreu em 1997 num desastre de avião. Mas o Alex segue ignorando as mensagens que o universo está mandando para ele. Uma vez dentro da aeronave, o Alex adormece e tem a famigerada premonição do título. Ele vê o avião se despedaçando e todo mundo morrendo, inclusive ele. O jovem acorda assustado e toca o terror dentro da aeronave. Algumas palavras ditas dentro de aviões podem causar grandes problemas, como bomba, fogo, explosão. E não dá outra. O Alex é retirado do voo, junto com uma professora e alguns colegas que tentaram contê-lo ou ficaram revoltados com o seu comportamento. A personagem da Alilater, a Clear, sai por livre e espontânea vontade. A moça é supersticiosa e não ignora sua intuição. Vamos rebobinar a fita para você entender o que eu estou falando. Antes de embarcar, enquanto aguarda pelo voo, a Clear deixa cair uma revista e o Alex vai lá, pega e entrega para ela com a página aberta numa matéria que fala sobre o acidente da princesa Diana. Quando a aeronave explode, todos ficam perplexos e super desconfiados do Alex. Está pensando que ao salvar a vida de seis pessoas você vai se tornar um herói? Aqui não. Todos passam a olhar super desconfiados para o jovem, inclusive as autoridades. Segundo a lógica do filme, ao fazer isso, ao sair do avião junto com seus amigos e a professora, o rapaz interferiu nos planos de Dona Morte, que decide vir buscar os sobreviventes um a um. O primeiro da lista é o Todd, atacado em seu banheiro. Uma água misteriosa faz o garoto escorregar e um fio enrola em seu pescoço. O rapaz se debate e se esforça tentando se libertar, mas não há nada que ele possa fazer porque uma força invisível está estrangulando ele. Mesmo que o jovem conseguisse alcançar a tesoura, outra coisa sobrenatural aconteceria para dar cabo do personagem. O Todd, infelizmente, não tem como a gente salvar. O Alex desconfia que seu amigo não tirou a própria vida e procura a Clear para trocar uma ideia. A moça revela para ele que também sente algumas sensações estranhas quando há algo diferente no ar e começa a rolar um sentimento entre os dois. O bate-papo numa cafeteria acaba virando uma tragédia quando o Carter, um dos sobreviventes, aparece por lá, todo nervosinho, agredindo o Alex. E, nessa confusão, a namorada do cara, a Terry, resolve andar displicentemente no meio da rua, de costas, e acaba, claro, sendo atropelada por um ônibus, andando distraída no meio da rua e de costas ainda por cima. Tenha santa paciência. Essa daí também não dá para salvar. A próxima vítima é a Valerie, a professora da galera. Enquanto Dona Morte está na casa da mulher, preparando o terreno para dar o bote, o Alex está estudando a planta do avião. A partir de informações do noticiário sobre como a explosão aconteceu, ele consegue encontrar um padrão, uma sequência para as mortes. O rapaz corre para ajudar a Valerie, mas chega tarde demais. A mulher deixou cair água no computador, provocando um curto-circuito e, logo em seguida, uma explosão. Mas o quê, Getro? Um curto-circuito provocou uma explosão desse tamanho? Gente, isso se chama licença poética, tá? O cinema usa o tempo inteiro. Depois dessa explosão, a Val é atingida por um pedaço de vidro e começa a sangrar. Numa sequência de erros, a cozinha pega fogo e, para fechar com chave de ouro, a Val termina com uma faca fincada em seu peito. Ora, se um objeto pérfuro cortante lhe provocou um ferimento e está preso em você, não tente removê-lo, porque isso vai fazer sangrar ainda mais. E a regra também vale se você encontrar alguém com um objeto preso no corpo. Não tente remover e não tente retirar, porque isso só vai piorar a situação. Coisa que o vacilão do Alex descobre na prática. Além de deixar suas impressões digitais por todo lugar, sugerindo que ele é o responsável pela morte da professora. Depois desse embrólio, os sobreviventes se reúnem e o Alex fala sobre sua teoria. O Carter pergunta se ele sabe a ordem das mortes e o rapaz diz que sim, mas é melhor os amigos não saberem. O que é uma atitude bem imbecil, considerando que, a partir daí, eles poderiam procurar maneiras de sobreviver. Provavelmente não daria certo, mas ao menos teríamos um filme mais inteligente e semelhante à Corrente do Mal, onde rola uma situação parecida. O Carter surta ao ouvir a teoria do Alex e resolve parar seu automóvel bem no trilho do trem, disposto a enfrentar a morte. Todos vazam de dentro do automóvel e o Carter só desiste do seu plano idiota no último minuto. Mas aí, Dona Morte já está empolgada, trancou o carro e se não fosse a ajuda do Alex, seu amigo teria virado pastel. E estressado com a situação, o Stifler, quer dizer, o Billy, começa a gritar com os amigos e acaba sendo atingido por um pedaço de metal. Restos do veículo que estavam no trilho do trem. Sem conseguir levar o Carter, a morte carrega o Billy e o Alex chega à seguinte dedução. Quem consegue sobreviver ao ataque sobrenatural está salvo, porque a morte pula para o próximo da lista. E depois do Billy, está a Clear. A morte vai bater na porta da casa da garota com um fio de alta tensão. A jovem desesperada entra num carro para tentar escapar. Tudo que ela precisava era ficar lá dentro, quietinha, estava protegida pelos pneus. Mas não. Clear resolve sair com o automóvel a todo custo e se o Alex não chega para acalmá-la e intervir, segurando o cabo de eletricidade com as próprias mãos, sem luvas, sem nada, a moça provavelmente teria virado churrasquinho. E o filme termina com os três sobreviventes indo a Paris tomar um chope. O Alex continua obcecado com suas teorias sobre o modus operandi da Dona Morte e, como todo bom filme de terror que se preze, o vilão, ou melhor, a vilã, volta para um último ataque. Por quê? Porque a morte havia esquecido o Alex. Em momento algum, mesmo num trecho onde ele simula uma situação perigosa para comprovar uma teoria, o protagonista foi, de fato, vítima de um plano sobrenatural, o que é um grande furo. Ele deveria ser o primeiro da lista. Afinal de contas, foi o rapaz que provocou toda essa confusão. Foi ele quem atrasou a ceifadora. Mas aí o filme teria só uns 10 minutos de duração. Saiba você que escapar da morte é impossível. É a única certeza que a gente tem no dia em que a gente nasce. Porém, alguns personagens de premonição poderiam tê-la evitado precocemente, como a Terry, por exemplo, que resolveu andar distraída no meio da rua. Ou a professora Valerie, que ao ver uma fumacinha saindo do seu computador, poderia ter corrido para tirar o aparelho da tomada. Isso sem falar na Clear, que cabulou as aulas de física e não sabia que borracha isola eletricidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Ela será fundamental para determinar a continuidade deste programa. Se o quadro vingar, pretendo trazer para aqui filmes icônicos, filmes queridos de todos os tempos, cultuados pelos fãs de terror. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho